Olá, cripto investidores, gravando esse vídeo aqui depois de um bom tempo aí fora, né? Pra poder falar com vocês sobre um assunto muito importante e que trouxe bastante movimentação no mercado de criptomoedas nas últimas semanas, tá? Nós tivemos o lançamento do airdrop da rede Arbitron, uma Layer 2 aí da rede Ethereum, tá? Pra quem não sabe o que é Layer 2, é uma segunda camada de transações no qual ele ajuda a camada principal da rede Ethereum, facilitando as transações, barateia as transações e dá mais escalabilidade aí pra rede principal da rede Ethereum, ok? E por que eu tô falando, né, da Layer 2? Porque airdrop é um assunto que a gente sempre vem falando, né? E ele tem muita relevância no mercado de cripto porque é uma das formas de você ganhar dinheiro sem ter tanto risco quanto investir nas criptomoedas. Porque a gente já sabe que a gente já investiu em várias criptomoedas, você tá rico num dia e amanhã você tá pobre, né? Então aqui você pode participar do airdrop fazendo algumas ações, mitigando esse risco, né? Sem ter que ficar ali preocupado se o token vai valorizar ou não, né? Aqui você vai fazer algumas ações e aí como recompensa o sistema, né? Aquele protocolo, né? Aquele sistema vai te recompensar com tokens da rede, tá? Só pra gente poder entender um pouquinho como é que funcionou aqui o airdrop da Arbitron. A Arbitron vem funcionando já há 18 meses. E aí, só pra gente poder contextualizar um pouco do conceito técnico, pessoal. A gente tá falando aqui de sistemas de servidores, né? Então se eu tô montando um site, por exemplo, eu vou criar um ambiente de teste, né? No qual eu tenho uma rede de teste pra poder testar isso aí. ver se tudo vai funcionar, se o pessoal acessando, né? O meu site vai funcionar bem, se o aplicativo de pagamento vai estar funcionando. Então todas as aplicações do meu sistema, ele tem que estar funcional. Então o que esses sistemas fazem? Eles fazem exatamente isso. Criam um ambiente de teste no qual você pode ir lá testar, ver se tá tudo ok, testar protocolos e tudo mais. E depois ele vem pra rede principal, que a gente chama de MyNet, né? Onde realmente o negócio vai começar a funcionar e rodar de forma efetiva. Beleza? Então como é que funciona o airdrop, Lucas? Vamos lá, você vai entrar na rede de teste, fazer todos os testes e depois você também tem que usar a rede principal pra poder estar ganhando essas recompensas. Lucas, qual que é o custo disso e o trabalho? Olha, pessoal, a gente tá falando de algo novo, né? Então você tem que ter uma carteira, você vai ter que depositar um dinheirinho ali, nada tão elevado. Tem alguns que é muito barato, com R$100, R$200 você consegue participar, outros que tem que gastar um pouquinho mais, tá certo? Até R$500 você consegue interagir com alguns protocolos desses aí. Então, mas é uma recompensa que vai te dar 10, 20x desse valor que você tá aplicando, tá certo? Ah, então aqui eu interagi com o protocolo lá em 2022, tá? Nós estamos aqui em março de 2023 e eu ganhei uma recompensa que valeu em muito aquilo que eu usei na época pra poder estar interagindo com esse protocolo, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Só pra vocês entenderem, tá? Aqui da Abitron, eu tô usando aqui o site da Duny.com. Esse site é maravilhoso, ele verifica toda a estrutura do projeto, a parte de tokenomia, ou seja, quantos tokens vão ser gerados, a forma que esses tokens vão ser distribuídos, né? E toda a regra que o sistema criou pra poder tá funcionando aqui esse protocolo, beleza? Então ele fala aqui, ó, após anos de desenvolvimento e 18 meses, e quase 18 meses rodando na MyNet, que é a rede principal, a The Abitron Foundation, né? A fundação Abitron, está extremamente animada a anunciar o lançamento da governança DAO para as redes Abitron 1 e Abitron 9. Eles têm duas redes, tá? Abitron 1 e Abitron 9, que foi lançada recentemente. Um grande salto na descentralização das duas redes. DAO, pessoal, é um sistema autônomo descentralizado, ou seja, ele tá entregando pra comunidade a opção de decidir sobre o futuro da rede, entendeu? Isso aqui é meio que, isso aqui, na verdade, é democracia na prática. É você, tendo tokens, né, da APTA, poder dizer, olha, eu quero que a taxa cobrada vai ser isso, eu quero que o projeto caminhe pra esse, pra esse caminho aqui, né? Caminhe pra esse caminho. Então, é muito interessante o que eles estão fazendo aqui. O futuro da APTA pertence à comunidade DAO e essa postagem vai mostrar mais detalhes sobre por que o marco de descentralização de hoje é tão importante o papel do token ARP para permitir a governança DAO orientada pela comunidade. Exatamente isso que eu falei, né? A maior parte do token ARP é designada para a comunidade, o próximo airdrop distribuirá imediatamente 12,75% dos tokens para a comunidade. Então, eles estão pegando do total, quase 13% aqui pra quem tá utilizando, galera. Isso aqui é bastante coisa, tá? A APTA, o FUB e a DAO terão a tarefa de distribuir os tokens adicionais na comunidade ao longo do tempo. Maravilha. Então, aqui ele tá dizendo como é que pode funcionar, né? Qualquer perspectiva do projeto, um projeto descentralizado, então a gente que decide como é que ele vai funcionar. E aqui embaixo a gente vai ter, ó, uma visão numérica sobre o projeto. Então, ó, total, notante, né? Aquilo de tokens que foram distribuídos. Então, distribuíram, ó, 1 bilhão, 162 milhões, 166 mil tokens pra galera. Cara, isso é muita coisa, tá? Muita coisa. Aqui embaixo a gente vai ter, aqui, ó, quantidade de usuários, né, que tiveram tokens, que receberam tokens. E aqui de cá a gente tem a visão do airdrop, tá? Só pra vocês entenderem, tá? O máximo de airdrop que você poderia receber de tokens eram 10 mil airdrops, 10 mil tokens ad. Então, aqui, ó, 4.428 usuários receberam os 10.250. E essa galera é a galera que preencheu todos os requisitos do airdrop. Interagiu o protocolo, fez compra e venda de moedas lá dentro, comprou NFT, mintou NFT, usou ponte, ou seja, todos os mecanismos existentes no airdrop dentro do sistema, o cara fez. Então, ele ganhou 10 mil tokens. Mas, Lucas, quanto que é isso? Vamos ver aqui, só pra vocês terem uma ideia. Vamos ver aqui o token da árbitro. Ó, nesse momento, cotado a 1,33, tá? Então, faz o cálculo. Só pra você ter uma ideia de o cara que fez tudo, quanto que ele ganhou. Vou falar do gato dele aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, 10 mil, 250, vezes 1,33. 52 dólares. O que é que é o dólar hoje? R$10,00. Isso aqui, vezes 5,70 reais. Somente nesse... Lógico, né? Mediário, só que tanto que eu conseguiria ganhar. Eu vi a maioria das pessoas ganhando entre 4.500. E lá embaixo, que assim, eu não tava acompanhando isso de perto, então não vi muito, tá certo? Numa brincadeira dessa, tem gente que ganhou 70 mil. Galera, do nível mais baixo, ganhou 5, 7 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, por ter utilizado esse protocolo. Beleza? Então, essa é a dinâmica. Quer dizer que todos os airdrops vão ser assim, Lucas? Recompensas altíssimas? Não. Alguns vão dar uns menores, outros maiores, tá? Só pra você ter uma ideia, esse projeto é tão grande que ele já tem, ó, de market cap, ou seja, de dinheiro que já foi investido nele, 1 bilhão 696 milhões de dólares nele. Então, é um projeto bem grande, tá? É um projeto que tem relevância e é uma layer 2 da rede eterna, que é a segunda maior criptomoedas no mercado cripto. Então, por isso que ele conseguiu pagar tanto assim, tá? Além disso, eu queria trazer outra perspectiva pra vocês, desse canal aqui do Twitter, tá? E se você investe criptomoedas, já sugiro que você faça sua inscrição no Twitter, beleza? Olhando esse perfil aqui, ó, ele mostra pra você várias dicas muito legais. Aqui ele trouxe pra mim duas carteiras, tá? De duas pessoas diferentes mostrando quanto essa pessoa fez nos últimos airdrops que ele participou. Então, olha, uma carteira, o cara ganhou 10.250 tokens ARB, o outro ganhou 7.250, mas olha outros tantos airdrops que ele participou. Nesse que ele ganhou 17.000 Optimus, nesse que ele ganhou 2.460 tokens LUR, esse aqui ele ganhou uma pancada de SOS, uma pancada de LUX. Olha os valores, galera, em dólares, que esse cara ganhou só pra poder estar participando disso. se você não quiser investir em nada, o que ele tomou? Ele fica apenas buscando airdrops, e esse é um excelente caminho. Olha quanto que esse cara fez no final só com esses airdrops aqui, 277.447 dólares, tá? Ou seja, você teria ficado milionário pensando em reais, apenas participando em airdrops aqui nesse sistema. Beleza? Galera, isso aqui é um fato, tá? Não estou inventando nada, isso aqui é o que está no sistema, se você pesquisar aí, grandes influencers vão ver que esse é o resultado, beleza? Então, assim, vale muito a pena. E agora, falamos aqui, mostrando soluções e evidências, vamos à mão na prática. Qual que é o próximo airdrop, Lucas, que a gente está tendo aí, que você acha que vai dar muito bom? É uma rede também da rede Ethereum chamada os IK5, tá? É uma nova tecnologia que a rede Ethereum está desenvolvendo, e esse aqui é o sistema que vai dar base para essa tecnologia. logo, ela já lançou a rede de teste, só que ela acabou de lançar a rede principal, tá certo? Então, a gente precisa usar as duas redes para a gente poder estar cada vez mais, não só elegíveis, mas podendo ganhar mais tokens. E a partir daqui, tá? Esse vídeo, a gente vai falar agora como fazer o passo a passo para poder estar se candidatando para essa rede. Beleza? Muito bem, vamos lá. O que acontece? Eu tenho a minha conta na Binance, tá certo? Eu vou comprar aqui na Binance Ethereum e vou transferir os meus ETH lá para a minha carteira da MetaMask. Se você não tem MetaMask, sugiro que você crie uma e faça a interação para você estar utilizando e participando desse AirDrops, tá? Então, vamos lá. Eu já comprei aqui Ethereum, se você não comprou, basta comprar. Eu tenho 500 dólares aqui, eu vou mandar 100 dólares, 500 reais aqui para poder fazer isso, tá? E por que eu estou usando mais dinheiro nesse aqui? Porque eu vi já, pessoal, antecipadamente, que esse sistema aqui tem uma taxa de gas, né? A taxa de transação são um pouco mais altas. Então, eu vou usar um pouco mais de dinheiro para poder estar fazendo essa transação, beleza? Então, só para repetir o caminho aqui, estou lá mais, já comprei Ethereum, vou lá em saque, Ethereum, vou no saque, a moeda é Ethereum mesmo, e aí ele está me pedindo o endereço. Para onde é que eu vou mandar? Para a minha carteira da MetaMask. Aqui eu tenho minha carteira, vou copiá-la, colo minha carteira aqui, pronto. E ele vai me perguntar qual rede que eu quero lançar, tenho várias redes aqui, nesse momento eu vou usar a rede da rede Ethereum. pronto, maravilha. E aí, eu quero lançar 500 reais, quanto é 500 reais de Ethereum? Se você não conhece o caminho, eu vou te mostrar como é que eu faço para a gente poder consultar isso aqui, tá? Não condico, você vai ter logo aqui abaixo, conversão, tá vendo? Como converter. Então, estou convertendo Ethereum para dólar, mas eu quero fazer para reais. Então, o que representa o real aqui no criptomoeda é BRL, Brazilian Real. Pronto, então, eu vou colocar 500 reais aqui, e vou mandar a cotação nesse momento. Então, 500 reais é 0.05296, de Ethereum. Fiz isso aqui. Vou colocar aqui quanto eu quero. Maravilha. Ok. Agora eu vou sacar. Eu vou começar a cotação. Pronto, coloquei todos os códigos agora, é só aguardar o dinheiro cair na minha carteira. Então tá aqui ó, processando, beleza, e quanto processando eu vou lá pra minha carteira, tá? Galera, tô na minha carteira, na minha Metamask, Lucas, eu não tenho carteira Metamask, ainda não sei nem como é que usa, vou mandar pra você, deixar um link aqui abaixo de um vídeo que eu mostro como é que você cria a sua carteira Metamask, tá? Bem simples, pra você que é usuário inicial, você vai sentir um pouco diferente que você nunca fez, mas não tem tanto segredo, tá? Tô na Metamask e a minha tá diferente, tá? Você vai falar, ó, o dinheiro já caiu, caiu os 100 dólares aqui, beleza? Os 500 reais. Maravilha! Então, o que que eu tô falando aqui pra vocês? Porque se você nunca abriu ela aqui assim, tá? Se você tiver no seu navegador, basta você abrir a Metamask, a minha já tá aberta aqui, deixa eu fechá-la aqui só pra mostrar pra vocês como é que eu faço ela pra ficar aberta aqui, né? A maioria das vezes, como ela é uma extensão, ela fica assim, tá vendo? Basta vir aqui nos três pontinhos e expandir a exibição, ela vai ficar expandida, você consegue interagir com ela, beleza? Então, eu já abri o Metamask, já transferi pra minha, pra minha etéreo aqui, pra minha rede da etéreo, já o valor que eu quero em etéreo, beleza? E agora eu vou começar a fazer as funções aqui que o sistema me deu, pra poder tá concorrendo a esse próximo e-drop aí que parece que vai dar muito bom. Então, vou aqui traduzir. Pronto. Então, ó, ele vai dar o passo a passo de como fazer. Transfira seus fundos, nós já fizemos, vá para littlezksync.io, conecte a sua carteira, escolha o botão carregar. Transfira seu ad, usando uma das fontes suportadas, totó, 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 beleza? Então, vamos lá. Então, vamos acessar aqui o link que passou. Maravilha. O site, tá? O site oficial da little sync aqui, ele tá pedindo que eu conectar uma carteira, tá? A Metamask é uma carteira da rede etéreo, então eu vou aqui em etéreo wallet, e vou selecionar aqui, ó, a Metamask. Ele vai pedir para conectar, ok, desconectar, pronto, a rede já tá conectada. Maravilha, ele já identificou aqui, ó, a minha carteira, beleza. Tá, o que ele tava pedindo aqui? Para eu transferir recursos para a taxa da ZK, tá? Para a ZK aqui, que é a rede, tá? Então, eu vou transferir da rede etéreo para essa rede aqui. Então, eu vou lá embaixo, ó, ele tá me dando alguns pontos. O que é a ponte? A ponte me ajuda a transferir o dinheiro de uma blockchain para outra. Então, digamos que eu tô na blockchain da etéreo, eu quero transferir agora para a ZK. Ok, eu preciso usar uma ponte para poder pegar esse dinheiro daqui e jogar para cá, tá? Ele tá me dando algumas opções, né? Ele até sugeriu o Rock TVB, eu vou usar essa daqui, ó. Pronto, então, vou conectar aqui a minha carteira também, hein? Pronto, maravilha. Então, beleza, conectei a minha carteira, agora eu vou fazer a troca, beleza? Então, vamos lá. Quer trocar? Eu vou deixar aqui... Vou trocar tudo, tá? Vou trocar... Vou trocar para a rede de lá. Então, peraí, pessoal. Ó, aqui eu tô aqui utilizando o token etéreo que a gente tá transferindo. Então, é da rede que eu tô, from, para a rede que a gente vai mandar, tá? Então, da rede etéreo para a rede... Aqui eu vou trocar para ZK, 5 little. Beleza? Então, maravilha é isso. Ele vai me tirar 0.02 etéreo aqui de taxa. 0.0 é uma taxinha pequena. Deixa eu tirar aqui. Ah, beleza. Pronto. Agora ele vai me deixar fazer a transação. Deixa eu curar a desligida aqui. Veio que eles estão fazendo. Taxa de retenção. 0.0. Código e tal. Nível total de 0.55 etéreo. Vou receber lá no final. 0.05399. Nível total para minha carteira aqui. Maravilha. Por algum momento, a gente fica a transação. Vamos ver os últimos toques vistos. Foram transferências de carteira. A gente fica para que a transação faça. Beleza. E aí? E aí? E aí? E aí? Então, eu estou enviando aqui. Acho que é no chão 99, né? O problema é 0.04 de taxa aqui. Então, depois que você fez aqui a transação, pessoal, da rede Ethereum para a rede ZK Sync, você vai fazer... Essa é a primeira etapa, né? Então, você já começa a ficar elegível aqui para poder ganhar o airdrop. Agora, vamos para a segunda parte que está aqui no Twitch, né? Aqui, ele está pedindo transferir os fundos. A gente já fez isso. Usamos a ponte da rede Ethereum para a rede ZK Sync. E agora, a gente vai fazer a segunda etapa, que é negociar nessa exchange aqui. Então, clicou aqui. Você vai ser direcionado para a corretora descentralizada. E aqui em cima, você vai conectar a sua carteira, tá? Clica aqui em Connect Wallet. Ele vai abrir a sua carteira, você vai ensinar aqui a transação, possibilitando que esse protocolo interaja com a sua carteira. Seleciona aqui a Netamask. Muito bem. Conectou aqui a minha carteira, maravilha. Ele já identificou os meus Ethereums aqui, tá vendo? Então, eu estou trocando Ethereum por USDC. Então, eu vou vender. Vender Ethereum para ganhar dólar. Então, basta eu vir aqui. Vou colocar quanto que eu quero. 7 dólares aqui apenas e vou vender Ethereum a preço de mercado. Aqui, 4 reais aí. 5 reais para poder fazer essa transação. Deixa eu terminar aqui. Transação pendente aqui. Vou colocar aqui de novo que eu não sei o que eu uso, tá? Agora sim. Ah, maravilha. Não sei o que eu vou pegar. É. É, na verdade, o seguinte, ó. Uhum. Boa-feira. É. É, por causa do preço. Talvez esse documento dá 1764. Foi isso que a gente entra. A segunda vez agora foi. É. A gente. Vou pegar aqui, ó. Não tá mercado, né? Não tá mercado. Era o que eu tenho dentro, já. Eu vou pegar aqui, ó. A ordem é aberta. Tá aqui, tá vendo? Estar aqui o de ordens. É que eu tô na rede errada. Peraí. Só demorou um pouquinho aqui, mas apareceu. Tá vendo? Meus sete dólares tá no valor pra mim. Beleza? Então deu certinho, é isso. Ah, um detalhe importante que eu trouxe as ações, tá? Em horários variados. Eu vou fazer agora. Daqui a pouco passo mais nove transações aí pra eu poder validar isso aí, tá? Se cada um tá vale o custo de 80 centavos de dólar. Entendeu? Entendeu? Vamos pro próximo, então, que é mintar o NFT. Me copiei o CID e tal. Vou lá para o wallet. Tá? Vamos lá tentar fazer isso aqui. Tá? Não, tá? A gente... Tá. Tô no Apli. Tudo bem? Tá. Tá, como a que eu acho nessa aqui tá? Eu dei ao nosso cadastro aqui, tá? Aqui vai trocar. Tô pequena por Utah. Vamos validar o meu e-mail, vamos validar o meu e-mail. Vamos validar o meu e-mail. Vamos validar o meu e-mail, vamos validar o meu e-mail. 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 Pronto. É, parece que foi. Conheça o seu scan. O que é isso aqui? Deixa eu entender melhor. Essa página é de contas oficial de equipes e case-sync. Seria útil marcar essa página com favorita para garantir que você está seguindo as contas oficiais. Então, vamos visitar a página aqui. Essa é a página principal. Agora vamos salvar essa página aqui. Como favorita. Pronto. Feito isso, agora é só solicitar aí a sua... Tá, solicitei. Maravilha, ganhei. Agora vamos para o próximo aqui. O Discord, Twitter, Telegram, etc. O administrador ou o oficial da equipe enviará uma mensagem direta para você primeiro pedir alguma coisa. Isso aqui é o seguinte, para identificar scan, tá? Quando você entra em qualquer comunidade, ninguém, ninguém, o administrador, ninguém manda mensagem via direct para você, tá? Nenhuma mensagem no privado para você. Então, a resposta é não. Que isso acontecer, você quer alguém querendo te roubar. Beleza? Ó, conheça o seu scan. Agora são três etapas, né? A primeira é salvar, como favoritar o site. A segunda é essa resposta que a gente fez. E a terceira, vamos lá. Muitas contas falsas preverão o nome errado do protocolo para fazer com que pareça a conta oficial. Vamos dizer que sim que com CH no final. Qual é o nome correto do protocolo? O protocolo. Ou você escolher a letra no nome do protocolo. Ok. É isso aqui. Parte 4. Use as suas imagens para responder a questão. Obrigado. Então... Olha essa, é uma ponta fake, né? Vou dar uma desclógica, tá? Vou dar uma desclógica aí. Vou dar uma desclógica aí. Vou passar aqui. Como é o que é? É uma dúvida, hein? Pessoal, eu marquei a última opção, tá? Eu perguntei aqui, a gente estava gravando, mas não gravou não, tá? Marquei essa opção aqui, a letra C, tá? Deu um novo tipo 12K Sync como imagem para o perfil deles, beleza? Marca essa opção, aí reivindica aí que você já vai ganhar a sua recompensa, beleza? Vamos lá para o que é da pergunta agora, tá? Está perguntando aqui. Como você pode dizer que esta é uma conta falsa de BXPAN, um dos administradores de KSync no Discord? Eu quero ver que eu tenho que pilar ainda aí. O que é das respostas aqui? Uma coisa para o nome do computador, está no sistema audioficial. Pode perfilar uma captura de tela, uma fonte para o Discord, você pode ver todo o pequeno seu botão, um biomata e o perfil. Todos acima. Se quer você não, eu vou juntar a letra C. Eu vou juntar a letra Csync, então eu vou juntar a letra Csync na imagem abaixo. Não é vista, não existe este item que interage com o Twitter quanto na imagem. Como você sabe que o Twitter e a conta são opções? O perfil do Twitter não está em ZK, porque é o ZK 5.7. Ou seja, este perfil aqui não faz parte, não está no contato do protocolo. Está vindo de uma fonte diferente? Exatamente, isto aqui. Porque a fonte oficial é o Twitter do ZK 5.7. Então, esta é a resposta. Vou abrir para o outro. Vou passar o outro aqui para ver se não são todas. O Twitter quer que eu faça algo rapidamente. Vou cadastrar a letra B apenas aqui. Não deu certo. Errei esta daqui. Então, eu acho que é todas. Beleza, então todas as opções. Show de bola, vamos para a sete aqui. Você está em nosso canal oficial de suporte do Telegram, que você encontrou em Doc Estatutal que peça ajuda. Alguém que parece como uma administradora devia mensagens privadas para você e pergunta como eles podem ajudá-la sem perguntar no chat público. Como você sabe que é um golpista tentando ir lá? É um fato de ter um chamado no público. Eu já sei. Eles não começaram dizendo warning. Claro que não. Eles têm uma foto perfil cháper também. Eles estão tentando julgá-lo. Também não é sequer. Eles enviaram mensagem privada para você primeiro. Então, eles procuram a gente. Não, a gente procurou eles. Então, nunca dê. Show. Vamos para oito. Percebe a mensagem exata no Discord dizendo que para reivindicar o airdrop. Antes de clicar em qualquer coisa, o que se destaca é uma farsa. É muito mais para ser verdade. Eles estão usando logotipos de K-Sync, mas tem o nome usuário aleatório. Isso é uma verdade do trabalho preparado. Eles mandaram para você primeiro. Mas isso pode acontecer. Mas isso aqui não é o eletro não. A oferta faz você se sentir apressado para participar. Eu vou aqui. Vou na letra B. Será que é todos, então? É, todas as opções também. Está seis e oito todas as opções. Agora, o que vocês estão falando. Você já precisou dar ou compartilhar sua frase secreta ou chaves privadas ou colocar sua carteira em algo estranho? Algo de um estranho? Então, a gente já sabe que como requisito de segurança, você nunca deve compartilhar nada com ninguém. Eles são legais e não tem ninguém legal. Se eles prometerem resolver meu problema, também não. Se eles me prometerem uma recompensa, nunca deve ir. Você nunca deve. Esse aqui, olha. Nunca. Compartilhar sua frase secreta ou chaves privadas significa desistir do controle da sua carteira e colocar sua carteira em um site específico pode drenar seus fundos e sua carteira. Então, sem sobrecludas, eu vou trazer. Só fazer um clique. E por último, a última pergunta é Usarei o que aprendi sobre golpes para ficar atento a golpes e ensinar os outros como lutar golpes também e entendo que todos os anúncios oficiais virão do nosso, o hítero oficial e o Discord. Beleza. É isso aí. Show de bola. Muito bem, galera. Temos aqui. Agora ele vai me dar aqui, olha. Vamos para eu poder compartilhar porque eu amo o código aberto, olha. Eu vou te botar aqui algumas informações e vou começar. Só para ter certeza aqui. Ó, curtir essa postagem. Vamos lá, só para curtir essa postagem. Vocês conseguiram 200 milhões, agora já tem 448 milhões, hein, cara? Olha que legal. Dá bom isso aqui, hein, galera? Para curtir, eu vou até retornar aqui. Então, para... Quando você traduz a página, tá? Às vezes você reivindica que ele não vai, tá? Você precisa botar para o lembroso aqui e carregar de novo para ele poder voltar. Aí fala para retwittar o Twitter. No Twitter, top. Maravilha, ó. Vem aí. Vamos abrir aqui, vamos fazer o nosso... Curtir esse... Curtir e retwittar aqui esse poste aqui, beleza? Acabando já. Curtir? Retwittar? Pronto. A gente tem a recompensa. Show de bola! Muito bem! Galera, é isso aí, você vai fazer o restante, tá? Não vou fazer mais agora aqui, não, porque eu já estou cansado. Mais tarde, eu gravo um vídeo para poder finalizar essa parte aqui. Vou voltar aqui para o negócio. Vocês terminaram. Vejo vocês o próximo de que sim, que é a MyNet. Muito bem, galera. Então, a gente fez esse teste aqui na rede de testes, tá? Sobrou a minha linha. Eu vou fazer aquele swap lá na... Aquele protocolo, beleza? Esse aqui, o ZigZag, que são 10 negociações. E aí, eu compartilho com vocês. Mas a pior é isso. Tá? Fizemos todos os critérios. Agora é só aguardar aí e deixar a carteira prontinha para receber o airdrop. Um abraço! E aí, eu vou fazer o que eu faço aqui. E aí, eu vou fazer o que eu faço aqui. E aí, eu vou fazer o que eu faço aqui.